Oh, se você descer e fizer, ter os grandes feitos de novo Comecei nos passados, mostra teu peço forte, oh grande Gosta dessa geração, teus prodígios e sinais Vem mais uma vez e faz todo o amor Vem mais uma vez e as ilícitas, reto meu ser Nas eternidades que se alinhar com a cura Vem mais uma vez e se não gostar de amar A viva Deus, a viva Deus, a viva Deus Vem mais uma vez e as ilícitas 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 Vem mais uma vez e as ilícitas